Tá procurando material top pra treinar Muay Thai? Então entra na loja da Máxima e confira os melhores equipamentos nacionais pra treinar com segurança, conforto e qualidade. Quer preço baixo? Então usa o cupom de grão e tenha 10% de desconto na loja toda. Chute na perna de trás. A gente tem que ter muito cuidado com chute na perna de trás, mas é o pote de ouro, né? Porque machuca, ninguém tá acostumado a ficar tomando chute na perna de trás. Eu tô no mesmo esquadro dele aqui, a mesma linha. Eu vou botar o meu pé dentro da base dele e vou entrar. Só que quando eu faço isso, eu me exponho. E aí que entra a tesourada como forma de guarda. Porque quando ele vem lá, eu tiro esse braço aqui e ele vai na frente. Eu não posso fazer isso me preocupando com o golpe dele. O que eu tô querendo dizer? Eu tô com medo do direto dele. Dá o direto. Eu fico com medo do direto dele. Se eu ficar com medo do direto dele, o meu chute não sai. Então, ó, eu não posso ficar com medo. Eu tenho que entrar, jogar minha cabeça lá atrás, o meu ombro pra cima e a tesourada. A tesourada vai varrer o golpe que vier. Ó, a tesourada vai varrer o golpe que vier. Bota o pé lá, ou para do lado. Faço isso aqui, ó. Tá? Ó. Desse lado. Fecha. Fecha essa mão em cima. Por quê? Pode vir cruzado. Pode vir direto. Posso fazer com a mão aberta. Tá? Mão aberta. Vou fazer com a mão aberta aqui. A mão aberta eu só vou ter que calibrar. Se vier jab, vou parar o jab. Se vier cruzado, mão aberta. Como é que é mais prático? Só espalmar, né? Olha lá. Outra coisa, tá? Eu não tiro esse chute do nada. Eu posso chegar aqui do nada e mandar o chutão. Só se ele estiver cansado, semilocalteado, né? Mas, qual que é o legal aqui? Falando, direto. Desse direto aqui eu ando. Dá um passinho para trás. Por quê? Porque quando eu dou o jab direto... Falando, falando. Eu não vou dar esse jab direto para lá. Eu não vou dar esse jab direto aqui, ó. Não é isso que eu estou falando, tá? Não é isso. É isso, ó. Joga a mente. Que eu vou empurrar ele. Empurrei, ó. Passei do meu limite aqui. Passei. Eu não dei esse direto para voltar. Desse direto para entrar e chutar. Sacou? Ó. Olha lá. Vamos acertar. Vai acertar. Eu vou empurrar ele para trás. Ó. Ah. E volto. Pode ser um frontal? Pode. Você pode meter um frontal lá. Tom. Tom. Chutar. Tá? Pode meter um... Chacê. Um pisão. Pisei lá. Tom. Pode. Você quer que ele se desloque para trás. Quando ele se desloque para trás. A maneira mais fácil vai vir ao direto, tá? Ó. Ah, tigreão. E seu focanho outro? Ó só. Se tu focanho outro, fica na base destra. Ó como é difícil chegar lá. Tem muito mais distância. Tem muito mais distância para eu chegar lá. Então, eu vou pegar a perna dele. Se eu tiver aqui, dentro. Tá? Também não recomendo. Porque como eu já falei em outras aulas. Aqui eu estou na linha do direto. E na linha do chute. Né? Então, é muito legal estar nessa posição aqui. Mas, se momentaneamente você chega aqui. E, pô. Você chegou lá. Pum. Pum. Sai. Entrei. Pum. Pum. Voltei. Entrei. Pum. Pum. Voltei. Entrei. Pum. Pum. Voltei. Tá? Só. Esse detalhe aí. Tomar cuidado para não ficar na linha do chute. Quer treinar Muay Thai sem sair de casa? Eu te ensino como melhorar sua técnica e seu condicionamento físico em mais de 250 aulas exclusivas num curso técnico completo de Muay Thai. Você vai aprender tudo sobre Muay Thai no meu método passo a passo, que vai desde o nível básico até o mais avançado. Vem aprender com quem sabe. Visite agora Muay Thai em casa.com e entre no curso de Muay Thai mais completo do Brasil.